O único está acima de tudo isto, mas nós não podemos chegar na consciência única se não passamos por uma série de processos, de forma que primeiro nós aprendemos a consciência de grupo aqui, depois vamos aprendendo a consciência de grupo no grupo de almas e assim por diante. Tem todo um trabalho aí, tem todo um grande trabalho, um longo trabalho até que se chegue na consciência única. Agora, há certas energias e há certos conhecimentos que a Terra como planeta não possui. Então, quando chega num grau que se transcende o conhecimento da Terra, começa a se fazer contato com essas outras constelações. A consciência única está no fim de tudo, a consciência única não tem nada a ver com isto. Nós sabemos que a consciência é única e sabendo disso, vamos nos abrindo para esta série de contatos e esta série de uniões. Agora, sem que a gente faça união aqui, não tem começo esse processo. Esse processo começa quando nós nos amamos aqui, quando nós colaboramos uns com os outros aqui e quando começamos a fazer a união aqui, depois é que esses processos começam.